Acabei de descobrir que o notebook estava fora da tomada, ele ia apagar em instantes. Eu só estou ligando o carregador da bateria. Ainda bem que viu antes. Eu vou fazer uma breve apresentação sua, daí passo a palavra para você. Combinado? Combinado. Ok. Muito bem. Então, a gente vai dar início à segunda palestra do nosso evento. Tivemos uma manhã muito produtiva. A mim é um prazer apresentar o Alan Costa, que vai falar para a gente sobre empreendedorismo, inovação em pequenas empresas, o que espera o mercado. O Alan Costa, em primeiro lugar, é pai do Luca e da Mariana, é motociclista, é palestrante internacional, empreendedor serial, investidor anjo, escritor e mentor de startups. É atualmente o diretor de inovação e alianças da ISH Tecnologia, cofundador da plataforma AAA Inovação, ao lado de Ricardo Amorim, e cofundador da Curitiba Angels. Ela é investidor de 15 startups e membro do Harvard Business School Startup Angels, autor dos livros 60 Dias em Harvard e Rock in Rio, A Arte de Sonhar e Fazer Acontecer, colunista de vários veículos de âmbito nacional e palestrante em dois TEDs, possui experiência profissional já em mais de 50 países, com quase mil palestras realizadas nos últimos 10 anos no Brasil e no exterior. O Alan também já ocupou a presidência da CELEPAR, da Cooper Card, e foi superintendente do SEBREA e Paraná, quando a gente teve o primeiro contato. Alan, para mim é um prazer receber você, agradeço muito a gentileza de aceitar o nosso convite, e vou avisar aos nossos participantes que o Alan deve falar em torno de 40, 45 minutos, como eu tenho compromisso de agenda, a gente vai ter tempo para uma ou duas perguntas bem rápidas, bem objetivas. Então, por favor, Alan, obrigado novamente. Maravilha! Eu é que agradeço, Fernando. É um privilégio estar aqui com vocês, um grupo de pessoas formadoras e formadores de opinião, então, esse tipo de oportunidade a gente não pode deixar passar. Por isso que eu fiz questão aqui de tentar ajeitar a agenda, eu tenho realmente que sair correndo a hora que acabar aqui para pegar um voo, para voltar e ir para Curitiba, eu estou em Vitória hoje, mas espero poder, nessa quase hora que passaremos juntos, poder compartilhar algumas ideias que possam ser úteis para vocês. Eu vou conversar com vocês aqui sobre, basicamente, quatro coisas. Eu vou começar falando um pouco sobre tendências, algumas tendências em inovação, algumas tendências na área de empreendedorismo, daí eu vou conectar isso com oportunidades e ameaças que eu enxergo hoje para empreendedores, tanto para nós, quanto para as pessoas, para os empreendedores e para as empreendedoras com os quais a gente tem contato todos os dias. Vou falar rapidamente também sobre a realidade das startups no Brasil, porque startups, criar startups e desenvolver startups é uma forma de empreendedorismo e talvez uma forma de empreendedorismo que hoje nos dê condição de criar negócios que façam mais diferença, à medida em que, por definição, startups são negócios inovadores, são negócios que buscam mudar uma realidade de maneira substancial. Eu vou encerro falando um pouquinho sobre mercado, sobre algumas perspectivas, e aí fico à disposição de vocês aí, se eu puder responder algumas perguntas e coisas que possam ser do interesse de vocês aí, eu estarei completamente à disposição. Então, vamos começar para falar sobre tendências? Eu quero começar essa abordagem tocando na ideia de novo normal, algo que eu tenho ouvido falar muito, a gente está aí no meio dessa pandemia que não acaba nunca, e a pandemia vai, a pandemia volta e a gente acha que agora vai ficar bom e daqui a pouco vem outro lockdown e o negócio não acaba nunca e está todo mundo esperando quando é que vai chegar esse novo normal. Quando eu ouço falar em novo normal, eu devo confessar a vocês que isso me dá uma preguiça desgracente, porque é mais uma daquelas palavras que vira moda, o pessoal que me acompanha aí sabe disso, quem me segue em mídia social, para acompanhar os conteúdos que a gente publica, sabe que eu simplesmente odeio essas coisas que começam a virar muita moda, começam a se transformar em clichês, porque por trás de toda moda tem ali um monte de bobagem sendo dita. Inovação é um exemplo disso, eu falo isso com alguma frequência, inovação no Brasil nos últimos anos tem sido uma espécie de sexo na adolescência. Quando a gente chegou na adolescência, um belo dia os meninos descobriram as meninas, os meninos descobriram os meninos. Desse dia em diante, o assunto predominante, inequivocamente, era sexo. Só tinha um problema, todo mundo falava, mas ninguém fazia. Inovação nos últimos dois ou três anos aí virou moda, mas está mais ou menos igual certo para o adolescente. Todo mundo fala, essa empresa é inovadora, somos todos inovadores e tal. A hora que você vai ver o que está acontecendo de verdade, é muita falação e muito pouco resultado concreto. Por quê? Porque virou moda. E aí tem um monte de curioso, um monte de gente falando bobagem, etc. E é bacana, eu gosto de falar disso num grupo como esse, porque aqui é um grupo que tem consistência. E, cara, uma das coisas mais em falta nesse mercado de empreendedorismo e de inovação, vocês sabem disso tanto quanto eu, é falta de consistência. É a pessoa que lê o livro no final de semana, na segunda-feira, posta em mídia social, dizendo que é o especialista pica das galáxias num assunto ultracomplexo, do qual ele mal sabe a introdução. A gente sabe disso. E eu costumo brincar aqui. Isso é um dos grandes problemas dessa nossa sociedade hoje, do mundo empresarial, porque tem gente demais contratando profissional demais que sabe de menos. O dia que você resolver virar alpinista, resolver escalar o Everest, eu duvido que você vá contratar o cara que leu todos os livros sobre como chegar no Everest. Você vai contratar o Sherpa semi-analfabeto, mas é o cara que teve três vezes pelo menos lá em cima. Ele sabe como chegar lá. E hoje tem gente mais querendo ensinar um monte de pessoas aí incautas a chegar num lugar que nunca teve. Não dá para você querer ensinar alguém a ir para um lugar onde você nunca esteve. E é por isso que o novo normal também me dá uma certa preguiça. Ah, vem o novo normal. Mas que novo normal? Será que as pessoas realmente acham que a gente vai voltar ao estágio que estava antes, que a sociedade vai, quando passar a pandemia, a gente vai voltar a ser como era, todo mundo funcionando igual, todo mundo com os mesmos problemas. Esquece, vai acontecer. A ideia de novo normal traz implícita a ilusão de que nós vamos voltar a viver no mundo que a gente vivia antes. Eu não sei exatamente como é que vai ser o mundo pós-pandemia, mas tenho certeza de que ele não vai ser igual a que ele era antes. Por quê? Porque a pandemia alterou hábitos e comportamentos. A mudança de hábitos e comportamentos é o ponto de partida para qualquer tipo de transformação em qualquer aspecto da sociedade, em qualquer aspecto das nossas empresas, em qualquer aspecto das nossas carreiras. E a pandemia alterou o comportamento das pessoas. Existem cicatrizes que vão demorar para serem curadas. Na Segunda Guerra, contam lá os nossos avós que o grande medo das pessoas quando acabou a guerra era a fome, porque as pessoas na Europa passaram fome. Essa foi uma das cicatrizes. por isso o europeu tem uma abordagem com relação à escassez de recursos completamente diferente da nossa. Eu acho que uma das cicatrizes que vai ficar depois dessa pandemia é a preocupação com a saúde, porque é o que está nos custando. As pessoas estão morrendo à nossa volta. Então, essa ideia de distanciamento, essa ideia de usar máscara, tudo isso vai permanecer. Assim como vão permanecer novos hábitos que as empresas adquiriram. Eu vou falar disso um pouco mais à frente, mas a ideia de home office é claro que vai permanecer. Agora, também a gente não pode cair na esparrela de achar que o movimento é pendular. Antes da pandemia era todo mundo trabalhando nas empresas. Agora, com a pandemia, vai todo mundo trabalhar em casa. O ser humano tem essa tendência. Ou é muito para lá ou é muito para cá. A gente vai caminhar para um modelo híbrido. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais à frente. Mas, então, para a gente tirar do caminho essa ideia de novo normal, eu tenho recomendado muito que as pessoas diminuam o ruído, sabe, Fernando? Porque tem muito barulho à nossa volta. Hoje, o barulho todo está em torno, pelo menos no Paraná. Eu estou aqui em Vitória, mas estou acompanhando os grupos com os amigos e a barulheira está lá nos grupos por causa do lockdown que o Ratinho decretou. E aí, começa uma discussão, uma converseira que é um negócio na credição. O que tem de especialista em lockdown, em vacina, de saber se a vacina da Pfizer é melhor que a vacina da moderna, se é melhor que a vacina do chinês, que a vacina do alemão, e as pessoas se envolvem nessas discussões de uma maneira apaixonada, calorada, e brigam, e discutem, etc. E aí, é simples de entender porque eu estou falando que a gente precisa diminuir essa barulheira. Qual é a diferença que vai fazer no final do dia se eu passar o dia hoje discutindo se o Ratinho tinha ou não tinha que decretar lockdown, se a vacina tem que ser a da China ou a da Rússia ou a do Raio que o parte? Não vai fazer a mínima diferença porque isso não está no nosso raio de ação, percebe? Isso não está ao nosso alcance transformado, porque essa é uma decisão que está lá na mão de meia luz de maluco que vão decidir baseado em critérios que também não estão ao nosso alcance. Então, à medida que a gente fica gastando energia, querendo resolver o mundo, tentando criar teorias em torno de coisas que não estão ao nosso alcance transformar, o que a gente está fazendo é jogar tempo fora, que é o ativo mais escasso, mais raro que a gente tem. Então, quando a gente diminui o barulho, a gente consegue criar um certo distanciamento da questão, que eu acho que é absolutamente necessário, para a gente enxergar tudo que está acontecendo e poder perceber além daquilo que é o óbvio e que está ululante nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, etc. nos permite analisar tudo o que está acontecendo com alguma frieza e com alguma racionalidade. A grande virtude de agir dessa forma é que a gente consegue recuperar um pouco de bom senso. Eu tive um analista que me dizia que bom senso é um dos ativos mais desigualmente distribuídos entre a humanidade. Eu acredito nisso. É uma das coisas que mais falta hoje, é bom senso. O cara não precisa ser especialista para tomar determinadas decisões. Ele tem que ter bom senso e a gente vê tanta decisão estapafúrdia sendo tomada que evidencia que esse meu analista tinha toda a razão no mundo. As grandes mudanças que estão acontecendo quando a gente faz esse distanciamento, como eu já antecipei, estão no comportamento das pessoas. Isso tem gerado em termos de tendências, tendências ligadas a novas demandas em termos profissionais e em termos até pessoais. O que eu quero dizer com isso? O mundo de hoje tem como tônica a ideia de velocidade e não tem como ser diferente. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento que a gente, eu já disse, não dá para ter a ilusão que vai voltar a ser como era antes e tal, mas ele evidencia o quão significativo se tornou adquirir a capacidade de reagir com velocidade, com flexibilidade, com adaptabilidade às situações à nossa volta. Por quê? Porque essa é a tônica do mundo. as empresas no ano passado, lá na virada do ano de dezembro para janeiro, fizeram lá planejamentos elaboradíssimos, usando ferramentas as mais sofisticadas possíveis e começaram a implementar esse planejamento quando chegou em março, chegou a pandemia. E aí, o que você faz com esse planejamento? Você chora abraçado com ele? Ou você vai de uma maneira muito rápida, veloz, flexível, adaptável, reconfigurar essa realidade? Eu acredito que muitos de vocês tenham alunos, alunas, são docentes, profissionais de educação. E hoje, muito mais importante na minha percepção do que a gente falar para um estudante, para um aluno de administração a respeito de forças de Porter, que foi o professor, é você falar para essas pessoas que o mundo mudou, você tem que entender que a referência é outra, você tem que entender que você tem que ter sim a base teórica, tem que entender quem foi o Porter e o que ele fez quando ele criou esse modelo de forças, etc. Mas mais importante do que saber isso é saber como é que se aplica isso de uma maneira rápida, flexível e adaptável na realidade das organizações que estão à nossa volta. Uma outra tendência que eu tenho percebido e que eu acredito que vai ser também uma tônica desse momento de retomada e aqui já dando spoiler da questão de mercado e do que vem depois, a retomada vai vir forte, a retomada vai ser bizarra. Nós estamos aqui, eu sou hoje, a minha principal função hoje, eu tenho vários chapéus como o Fernando gentilmente me apresentou aí no começo, eu tenho lá um pedaço de uma carreira de palestrante, eu sou lá produtor de conteúdo e sócio do AAA, eu sou investidorante, mas a maior parte da minha energia hoje está dedicada a uma empresa de cibersegurança da qual eu sou sócio, na qual eu tenho a função de diretor de inovação, diretor de alianças e sou, como disse, um dos sócios, um dos managing partners, nós somos quatro sócios dessa empresa. E a gente está vendo isso acontecer, a nossa volta aqui em termos de perspectiva de mercado. Nós estamos, a cada dia, bate na nossa porta um fundo diferente, querendo investir na empresa, porque o mercado vai crescer, porque todo mundo precisa de ativo, porque tem excesso de liquidez no mercado e falta ativo de tecnologia para investir, por exemplo. Isso é só um exemplo do quão próspero será o momento que nós vamos viver daqui a pouquinho, a hora que a gente conseguir finalmente debelar essa pandemia. Eu vou falar um pouco mais disso à frente. mas uma outra tendência que eu tenho percebido é que esse hype de inovação finalmente ele está começando a caminhar numa direção um pouco mais tangível, um pouco mais concreta. As pessoas estão tornando-se melhor informadas sobre a ideia de inovação e estão vendo, por exemplo, que aquela coisa que a gente fazia, e eu também fazia no princípio, o carro do Google vai mudar o mundo e tal. O carro do Google, não, desculpe, o carro voador do Uber, cujo lançamento eu assistia três anos atrás no Web Summit em Lisboa e todo mundo falou, meu Deus, daqui a dois anos nós vamos estar voando nos carros da Uber e a Embraer é parceira e que não sei o que, parará, parará. Muito bem, duas semanas atrás a Uber anunciou que descontinuou o projeto. Então, muito cuidado com esse monte de hype e as pessoas ao se tornarem melhor informadas estão percebendo que inovação parece não ser necessariamente do jeito que a gente achava que era. Tem muito folclore em torno de inovação. Inovação é caro, inovação é difícil, inovação é complexo e principalmente a ideia de que inovação depende de tecnologia. Nós temos que acabar com essa ideia de que inovação depende de tecnologia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A tecnologia pode facilitar o processo de inovação, a tecnologia pode acelerar o processo de inovação, claro que pode, mas, mas, não necessariamente nós precisamos de tecnologia para gerar inovação. Eu costumo, quando falo disso, dessa necessidade de promover essa separação entre a ideia de inovação e de tecnologia, eu costumo citar como exemplo a minha experiência em Harvard. Eu fiz um curso em Harvard em 2010, que foi até o curso que deu origem a esse livro que o Fernando mencionou na abertura, que é o 60 Dias em Harvard. Eu fiquei 60 dias na Harvard Business School fazendo um programa que se chama AMP, Adversa do Management Programa. E quando eu fui aceito para o programa, porque ele fazendo só um parêntese para entender esse contexto do ser aceito, Harvard tem muitos programas que você pode fazer a qualquer tempo, enfim, programas de uma semana, de duas semanas. Eu agora, inclusive, nesse momento, estou fazendo um programa lá de oito semanas à distância e tal, um programa em cibersegurança para conselhos e tal. mas existem quatro programas na Harvard Business School que são aqueles que graduam, que você pode dizer que você é graduado, você é alumínio de Harvard. Um é o MBA, todo mundo conhece, o outro é o GMP, que é um programa focado em média gerência, o outro é o OPM, que é um programa focado em donos de empresa, empreendedores, e o quarto é o AMP, que é o programa que eu fiz, que é o Advanced Management Programa. Então, ele é um programa que tem uma certa concorrência, ele é muito caro, hoje ele deve estar custando na fase de 90 mil dólares para fazer, mas mesmo nesse valor ele tem uma média de 20 candidatos por vaga, eles oferecem duas firmas por ano. Então, quando eu fui aceito nesse programa, cara, comecei a imaginar como seria estudar em Harvard. Tem um folclore, pelo menos na minha cabeça tinha, eu, menino pobre, estudando em escola pública de Jacarezinho, colégio estadual, Rui Barbosa, quando é que eu ia imaginar que um dia eu ia poder estudar em Harvard? E eu comecei a fantasiar isso, cara, estudar em Harvard deve ser um negócio de outro planeta, aquilo deve ter, a sala de aula deve ter, porra, uns hologramas, deve ter umas luzes, deve ter uns projetor de 4D, deve ser um negócio hiper tecnológico. Muito bem, aí eu chego em Harvard, primeira aula que eu tenho, entra na sala um professor meu chamado Dick Vietor, professor de economia e política internacional, o cara figuraça, e ele chega na aula, e ele começa a escrever nos quadros com giz, e giz para lá, e giz para cá, e giz para tudo que é lado, e aqueles quadros começam a baixar, um quadro em cima do outro, eu cortei no final da aula, tinha 12 quadros espalhados, entre os quadros que subiam, que desciam da frente, do lado da sala. Falei, caceta, esse cara está dando aula com giz e quadro negro, mas deve ser ele, ele era meio velhinho, então eu falei, o próximo que vier aí é o cara que vai vir agora com o negócio que eu estava esperando que ele ia ver. Aí chega lá, Michael Tuchman, um dos criadores do conceito de empresas ambidestas, organizações ambidestas, que era, inclusive, coordenador do curso, e a aula dele é igualzinho do Dick Vettel, rapaz, giz e quadro negro para todo lado. Daqui a pouco chega Ian Rifkin, Ian Rifkin é um dos discípulos do Porter lá em Harvard, eu tive aula com o Porter também, mas a maior parte da disciplina foi conduzida pelo Rifkin. E de novo, giz e quadro negro, ele é um cara jovem, então não tem a ver com idade, percebe? Não tem a ver com o cara ser old school ou new school, não. Lá em Harvard se dá aula com giz e quadro negro. Sabe por que as pessoas pagam 90 mil dólares para fazer um curso em Harvard? Não é porque tem tecnologia de outro planeta, é porque as pessoas que estão lá fazem a diferença. É porque eu fui lá ter aula com o Michael Porter, é ele, não é a tecnologia em volta dele. Eu fui lá ter aula com o Kaplan, Robert Kaplan, o cara que criou o negócio de BSC que a gente estuda aí, com os caras que leram o livro. Não, não. É ele que está lá. O que faz a diferença lá são as pessoas. Eu tive aula com Clayton Christensen, cara, o cara que criou o conceito de inovação disruptiva. É por causa deles, das pessoas. E nós, como entes viventes desse planeta que fomos inundados pela ideia de que inovação era algo complexo, nós estamos entendendo que a célula essencial do processo de inovação é o ser humano. Somos nós que fazemos a diferença dentro desse processo. Somos nós que criamos as oportunidades de usar a tecnologia ou a não tecnologia de uma maneira a gerar inovação. E à medida em que a gente evolui com esse conceito, a gente pode chegar à ideia de que inovação no final do dia, em primeiro lugar, é aquilo que faz a diferença na vida das pessoas. Pegue qualquer desses aplicativos da moda, né? Ah, o Uber. O Uber é uma baita inovação. É? Mas ele é uma baita inovação porque ele transforma a vida das pessoas, tem nada a ver com tecnologia. A tecnologia do Uber é ridícula. É um aplicativo de celular que funciona com GPS. Há quantas décadas tem GPS funcionando? Aluno do segundo ano de faculdade faz aplicativo melhor que aquele do Uber. Não tem a ver com tecnologia, tem a ver com a visão que as pessoas têm a respeito de como fazer a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta e aí sim transformar isso em algo que seja concreto e entendível. Uma outra tendência que eu tenho visto em termos da abordagem que se tem adotado ligada à inovação, está ligada à ideia de que inovação é o que gera nota fiscal. Mas como assim ela nota fiscal? Tem coisa que não gera nota fiscal. Eu aposto com você que tudo que gera inovação de fato gera nota fiscal. Exemplo. Ah, mas inovação de processo. Isso não gera nota fiscal? É claro que isso gera nota fiscal. Porque quando você melhora um processo no final do dia você está melhorando a sua entrega para o seu cliente. Se for um processo de atendimento você vai atender melhor o seu cliente. Se for um processo de redução de custos você vai poder vender mais barato para o seu cliente. Você vai poder gerar mais negócio. Você vai poder aumentar a recursividade, a repetitividade na compra, a previsibilidade das suas faturas à medida em que esse cara se torna mais leal a você. Tudo que faz sentido do ponto de vista da inovação tem que ter aplicação prática. Tem que ter um resultado lá na ponta no final do dia na organização para gerar algum tipo de diferença. Mas a inovação em termos de pesquisa aplicada não faz sentido? Faz todo sentido. Desde que essa pesquisa aplicada não, é uma pesquisa pura. Desde que essa pesquisa tenha de alguma maneira conexão com algo que vai ter aplicação concreta. Eu nunca me esqueço de uma frase que eu ouvi uma vez eu era superintendente do SEBRAE e a gente estava numa missão na Ásia numa universidade em Singapura e estava lá com o coordenador da universidade e estava perguntando cara, como é que é esse negócio de dinheiro para pesquisa aqui? Tem dinheiro para pesquisa definido, carimbado? Como é que é o processo de colaboração entre a universidade, as empresas e tal? Parará, parará, parará. Parará, olha, aqui não falta dinheiro para pesquisa de jeito nenhum. O pesquisador tem dinheiro disponível a hora que ele quiser. Ele só precisa dizer uma coisa. Onde é que ele vai aplicar esse troço depois que a pesquisa tiver concluído? Porque esse negócio, e ele falou com essas palavras, esse negócio de pesquisar por que o céu é azul, a gente deixa para os outros. Porque tem gente que tem mais dinheiro que a gente e pode pesquisar por que o céu é azul. Mas a gente aqui coloca o dinheiro que precisar em pesquisa, que seja aplicado. Então, é isso que está por trás dessa ideia de que inovação é aquilo que gera nota fiscal. É inegável em termos de tendência que a gente tem ouvido falar muito do risco da destruição dos empregos, como é que vão ficar os empregos, vai ter emprego, não vai ter emprego, a inteligência artificial vai tomar os empregos, as pessoas vão se tornar desempregadas pela expansão da inteligência artificial, etc. e tal. Claro que não vai, lógico que não vai. Quantas vezes a gente já não ouviu falar disso, na revolução industrial a gente achava que a máquina ia tomar o lugar do ser humano e acabar o emprego, não acabou. Aí veio ali a década de 90, computadores pessoais, agora vai acabar o emprego porque os PCs estão nas mesas, e não acabou. E agora também não vai acabar. O que vai acontecer em termos de tendência, é que sim, tudo aquilo que é repetitivo e robotizado, isso vai ser feito para o robô. Isso é claro, é inegável, os robôs estão à nossa volta. Essa é uma tendência, isso na verdade não é nem uma tendência, o uso de robótica, o uso de inteligência artificial, 2021 é o ano que isso vai se tornar mainstream. Eu estou terminando de construir uma casa agora, que a construtora me prometeu que entrega na semana que vem, e para você ter uma ideia, quando eu comecei o projeto da casa há dois anos atrás, eu gosto muito de tecnologia, enfim, sou parado por essas coisas, e eu fui ver o negócio de automação de casa, como é que eu automatizo aqui a luz para falar, Alex, acende a luz, apaga a luz, abre a porta, não sei o que. Há dois anos atrás isso custava um caminhão de dinheiro, era difícil, complexo, tinha que arrumar um carro especializado e não sei o que. Hoje, dois anos depois, eu coloco um interruptor inteligente em cada ponto de acender e apagar a luz da minha casa por R$50, esse interruptor inteligente se conecta numa rede Wi-Fi que fala com o meu assistente pessoal que é um Alex ou um Google ou um Appliance desses da vida, que também custa R$200, e eu gastando R$2.000 consigo automatizar a minha casa inteira. Por quê? Porque a tecnologia se tornou mainstream, porque essas coisas todas agora estão acessíveis, disponíveis e muito fáceis de serem utilizadas. Então, isso é uma grande tendência, a automação de tudo aquilo que pode ser automatizado. Mas, além disso, isso não quer dizer efetivamente que vai acabar com os empregos? É claro que não. Isso vai dar a nós, seres humanos, a oportunidade de sermos humanos, porque fazer tarefa repetitiva não precisa de gente inteligente para fazer isso. Gente inteligente precisa para desempenhar atividades que exijam discernimento, que exijam julgamento, que exijam sensibilidade. E, para essas coisas, por mais que a tecnologia tenha evoluído e esteja evoluindo, ainda não inventaram uma forma de robô e inteligência artificial fazer essas coisas. Eu acredito, ainda falando um pouco, caminhando para a conclusão em termos de tendências, que a nova forma de organização do trabalho vai trazer muitas oportunidades. O que eu quero dizer com nova forma de organização do trabalho? É essa nova lógica de pessoas trabalhando em casa e trabalhando nas empresas e sem mais a necessidade de ter um local físico, etc. A nossa matriz da nossa empresa fica aqui em Vitória. A gente tem escritório em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Rio, Goiás e Pernambuco. Mas, hoje, a gente contrata gente... Nós temos gente trabalhando na empresa na Nova Zelândia, porque não importa mais onde as pessoas estão. Para determinadas atividades, ela pode estar 100% remota. Para outras atividades, a gente tem que ter um esquema híbrido. Tanto tem que ser híbrido que eu estou na matriz da empresa agora, porque algumas coisas você tem que tratar olho no olho, você tem que fazer reunião, você tem que ver a reação das pessoas. Mas, essa nova forma de organização vai trazer muitas oportunidades. Oportunidades na área de educação. Lá no AAA, que é a outra empresa na qual eu sou sócio, a gente está estudando muito esse fenômeno de como é que os processos educacionais vão se configurar daqui para frente. Pelo que a gente tem visto aí no mundo e de startups que estão dando muito certo nessa área e mesmo faculdades, universidades que estão se reinventando, o ensino não funciona mais como funcionou. Ah, pô, não sei quantas horas dentro da sala de aula, todo mundo olhando para um lugar e alguém só ensinando e tal. O ensino passa a ser cada vez mais interativo, colaborativo, construção de conhecimento. O professor adquire um papel cada vez mais de mentor, facilitador, orientador do que o dono do conhecimento. É muito conhecimento, não dá para detê-lo todo. Processos educacionais muito baseados em sprints. O que isso quer dizer? Sprint é uma ideia que vem de métodos de gestão ágil. Tem lá os squads e tal, você trabalha em sprints de tiro curto e tal. É, por exemplo, o que está acontecendo nesse curso de Harvard que eu estou fazendo agora. É um curso de oito semanas. cada semana é um sprint. Ele tem começo, meio e fim em uma semana. Ao final de cada semana eu tenho um assignment lá para fazer, tenho que submeter algum trabalho, tenho alguma avaliação e aí fecho o sprint anterior e começo o próximo. E aquela ideia de que cada um vai aprender sozinho no seu ritmo parece que não está dando muito certo também. A gente tem startups como o Udemy, que com certeza todos vocês já ouviram falar, que você paga lá uma taxa por mês, você tem milhares de cursos para você fazer a hora que você quiser, do jeito que você quiser. O próprio Udemy tem reportado números mostrando que a ampla maioria das pessoas que começam os cursos por conta própria no ritmo que quiserem não chegam ao final, porque acabam não tendo a disciplina para tal. Então parece que se sinaliza aí para uma tendência de que essa educação à distância esteja muito associada a cohorts, a grupos que se juntam para esses sprints e que caminham juntos gerando engajamento maior e assim por diante. Não tem como evitar comércio eletrônico ao novo normal, o uso de a tal da transformação digital. Nós passamos três anos falando de transformação digital antes da pandemia, desde 2018, 2019, a gente está falando disso e também era sexo na adolescência, ninguém fazia nada, todo mundo falava de transformação digital, ninguém fazia porcaria nenhuma. Chegou a pandemia, a maior fenômeno impulsionador da transformação digital no mundo foi a pandemia, porque forçou as empresas a se digitalizarem, foi todo mundo para casa, todo mundo teve que adotar essas ferramentas eletrônicas para comer, para pedir comida pelo aplicativo, entrega, etc. E isso trouxe uma outra tendência, a última que eu vou falar para a gente poder avançar, de colocar também segurança digital, e eu não estou falando isso porque sou só de uma empresa que cuida disso, mas porque essa é a realidade do mundo, eu acabei de dar uma entrevista meia hora atrás para a CBN em Curitiba falando disso, segurança digital passa a ser mainstream também, qualquer pessoa que atue em qualquer nível dentro das empresas hoje, tem que ter noções mínimas de segurança digital, tem que ter noções mínimas sobre cibersegurança, proteção de dados, privacidade, porque essa coisa se tornou crítica, e para reforçar isso vem a LGPD, que está aí em processo de implantação no Brasil, que traz multas que podem chegar a 50 milhões de reais por vazamento de dados eventuais dentro das empresas, então isso é uma realidade da qual nós que trabalhamos com empresas, empreendedorismo e inovação, nós não podemos fugir, a gente tem que de alguma maneira minimamente entender do que a gente está falando quando a gente fala de segurança digital, quais são os cuidados que a gente pode tomar, eu vou dar um exemplo muito singelo aqui, se a gente estivesse no auditório e eu estivesse vendo vocês 41 pessoas que estão com a gente aí agora, aliás 41 não, 51, eu perguntaria, pessoal, quem aqui tem antivírus no seu computador? Rapaz, aposto 10 contra 1 todo mundo vai levantar a mão, porque hoje não se concebe, como é que eu posso ter um computador sem antivírus? É claro que eu tenho que ter um antivírus sem computador, tenho que me proteger, aí se eu perguntasse em seguida, e quantos de vocês tem um antivírus instalado no celular? Eu aposto que menos da metade ia levantar a mão, porque não tem uma cultura do antivírus no celular, por quê? Porque a gente não se ligou ainda que o celular é o novo computador, a gente acessa conta de banco no celular, a gente acessa e meio da empresa no celular, a gente acessa dados pessoais no celular, a gente tem de tudo no celular, e a gente não se dá conta de que aquilo é uma porta de entrada para qualquer tipo de infeliz que quer fazer alguma sacanagem com a gente, está aqui o Nelson dizendo, com as peças no notebook e no celular, muito bem, é só isso aí, no celular, no tablet, em tudo isso, porque nós estamos completamente vulneráveis, tudo à nossa volta está exposto. Já pararam para pensar na quantidade de dispositivos inteligentes que provavelmente vocês têm em volta agora, nesse momento? aqui na sala que eu estou aqui, não tem muito não, mas lá no meu home office, quando eu estou em Curitiba, eu tenho pelo menos uma dúzia de dispositivos inteligentes à minha volta na minha mesa de trabalho, porque o relógio é inteligente, o celular é inteligente, a televisão é inteligente, a caixa de som é inteligente, tudo ali é inteligente, e tudo que é inteligente está trocando dado com alguém, tudo isso é ponto de vulnerabilidade, mas a gente ainda não incorporou isso dentro da nossa cultura, a gente ainda não acordou pelo fato de que isso está tomando essa dimensão. mas o lado bom dessa história toda é que isso traz muita oportunidade para a gente, oportunidades decorrentes dessas mudanças de comportamento todas que eu mencionei. Quer ver uma coisa que a gente não está se dando conta em termos de oportunidade? vocês já se interessaram ou talvez tiveram curiosidade de ver qual é o impacto que a pandemia teve na taxa de divórcios na sociedade? é um negócio brutal. Os números de divórcios aumentaram exponencialmente. E para para pensar para ver se não é fácil de entender o porquê. Antes da pandemia, todo mundo numa correria desgraçada, a maior parte do tempo fora de casa, filho na escola, isso e aquilo, corre para lá, corre para cá, no máximo você tem que suportar o seu marido ou a sua mulher que vai dormir. E quando está dormindo está todo mundo de boca fechada, ninguém precisa conversar. Aí vem a pandemia, rapaz, a gente tem que ficar em casa, tem que conviver com a mulher, com o marido, puta que desgraça, velho, os problemas surgem, e aí não dá para jogar para debaixo do tapete. E aí o que aconteceu? O divórcio foi lá para cima. Olha o tamanho da oportunidade. A sociedade vai demandar alucinadamente serviços e produtos para novos solteiros de meia-idade endinheirados. Limpeza para solteiro, lavar roupa para solteiro, comida para solteiro, moradia para solteiro, carro para solteiro, tudo para solteiro. Tem muita oportunidade vindo a reboque dessas mudanças todas de comportamento. Então isso é uma grande oportunidade para empreendedores, para quem entender como é que esse mercado vai funcionar. A gente vai ter muita oportunidade na medicina, para quem tem alguma conexão com a área médica, a medicina está se reinventando. Nós passamos anos e anos e anos lutando contra o corporativismo que sempre prevaleceu, que não deixava adotar técnicas como teleconsulta, telemedicina, que era algo que já dava para fazer há 20 anos. Chegou a pandemia, olha, magicamente venceram suas resistências. Na carona da derrubada dessa resistência, a gente vai ter um zilhão de oportunidades para a oferta de novos produtos, novos serviços dentro da área médica. Uma outra coisa que vai gerar muita oportunidade na minha visão é o seguinte, a sociedade, nós, seres humanos, estamos percebendo que não existe almoço de graça. O que eu quero dizer com isso? Quanto você paga para usar o Google? Nada. Quanto você paga para usar o Facebook? Nada. Quanto você paga para usar o Instagram? Zero. E vocês já devem ter imaginado um montaço de coisa aí, de serviços. quanto nós estamos pagando para usar esse Google Meet aqui? As coisas todas são de graça. Só que a gente está entendendo que não tem nada de graça. Quando a gente está usando alguma coisa de graça pelo qual a gente não está pagando, vocês sabem qual é o produto? O produto somos nós. É por isso que se discute tanto a questão de privacidade. Porque enquanto nós estamos conversando aqui, o Google está capturando os dados de torre. Ele sabe exatamente onde cada um de nós está nesse momento. Fisicamente, eu estou falando, porque você deu autorização. para o Google saber isso, quando você concordou em usar o Google Meet. Ele sabe aonde você está, que horário que é, quanto tempo você vai ficar conectado. Ele está colecionando um montaço de dados sobre você. A grande questão é como é que esses dados são utilizados. E nós, talvez, não estejamos mais tão dispostos a abrir mão da nossa privacidade em troca de alguns serviços que talvez pudessem custar muito barato. Então, isso vai gerar um montão de oportunidade. As pessoas vão se dispor a pagar por algumas coisas. Claro que pagar barato, pagar o valor justo, não é pagar caro, mas a pagar por algumas coisas em troca de ter um maior senso de privacidade e de não se sentirem tanto como produtos quando elas estão usando essas facilidades de graça. E aí, isso evoluindo para a ideia das startups no Brasil, nós estamos num momento muito positivo e muito próspero no que tem das startups. E, de novo, vou correr o risco de me repetir, mas este momento positivo se deve a uma certa dissolução do hype de startup, porque também há dois, três anos, meu Deus do céu, eu imagino vocês com os jovens e com as jovens nas faculdades ou a dificuldade que deve ter sido, porque teve um momento da história recente em que se o jovem ou a jovem não tivesse o plano de se formar e ter uma startup, de saída era um loser, porque todo mundo tem que ter startup. Como assim você não vai ter uma startup? Todo mundo tem que ter startup, querendo fazer os tais dos unicórnios e tal, parará, parará. Graças a Deus, essa conversa tem diminuído e as pessoas estão entendendo que, assim como empreender não é para todo mundo, ter uma startup também não é para todo mundo. E aqui, deixa eu fazer um parênteses para ficar bem claro o que eu quero dizer com empreender não é para todo mundo. Ser empreendedor é para qualquer pessoa que queira. é comportamento, é atitude, isso se aprende, isso se treina. Mas, empreender é bastante diferente de ser empreendedor. Empreender envolve criar um empreendimento que tem conta para pagar, salário para pagar, imposto para pagar, tem que ter cliente, etc. E qualquer pessoa que já empreendeu na vida sabe que isso é uma mistura de roleta russa com montanha russa. Altos e baixos e risco para caramba, etc. E nem todo mundo tem estômago para isso. E sabe o que tem de errado nisso? Nada. É assim mesmo. Algumas pessoas têm predisposição para, algumas pessoas não. O problema é que, por algum tempo, a gente viveu a ditadura do ter que. Ninguém tem que nada. E as startups estão passando por esse momento de dissolver um pouco essa ideia de que todo mundo tem que ter a sua startup. a consequência disso é que o que a gente tem observado nos grupos de investidores antes dos quais eu participo é que a gente tem caminhado para startups mais consistentes, com modelos de negócio mais consistentes, com empreendedores e empreendedoras mais bem formados, melhor embasados em termos de como é que estão estruturando os seus negócios. Isso tem sido muito bom porque os próprios investimentos estão ganhando em qualidade. a gente viu aí por muito tempo dinheiro sendo queimado em teses que não faziam o menor sentido. E eu olhava para aquilo e falava como assim? Valuation de não sei quantos milhões para um troço que nunca deu um real de lucro, que queima a caixa e que não sabe quando é que vai começar a ganhar dinheiro. Em alguns negócios o modelo de queimar a caixa pode fazer sentido, mas é em alguns negócios, não é para todo negócio, não é para toda hora. Então esse maior entendimento sobre as regras de funcionamento do jogo tem sido bastante positivo e o cenário de startups portanto é bastante promissor. Eu sempre digo isso, Fernando, talvez você já tenha me ouvido falando isso, as pessoas reclamam que o Brasil é um país muito difícil para se empreender, porque, cara, é muito difícil, tem muito imposto, tem muita complexidade, muita dificuldade, etc. A minha percepção sobre o Brasil é que é o melhor lugar do mundo para empreender. Sabe por quê? Porque empreender é resolver o problema. Você conhece algum lugar do planeta que tenha mais problema para resolver? O Brasil tem problema em tudo que é lugar, o Brasil tem problema na educação, tem problema na saúde, tem problema no transporte, tem problema na educação. É um mar de oportunidade para empreendedor. E aí para a gente fechar, para poder ter uns minutos para a pergunta, só alguns comentários rápidos sobre a questão do mercado. O que a gente tem visto nas nossas conversas em vários segmentos, tanto no segmento das empresas, quanto no segmento de bancos de investimento, com os quais a gente tem conversado muito, mercado financeiro, é que se espera uma recuperação bastante forte da economia no segundo semestre. Claro que sujeito à velocidade da vacinação, isso pode postergar um pouco essa recuperação, sujeito ao humor do nosso presidente, que a gente sabe disso, essa semana a gente teve um exemplo disso, ele acordou de mau humor, resolveu tocar o presidente da Petrobras e jogou a Bolsa para baixo, jogou a Petrobras para baixo, etc. Não estou entrando em juízo de valor, não estou dizendo que é bom, que é ruim, que é legal, que é chato, nada disso, estou fazendo uma análise de contexto, porque isso de fato afeta o mercado. Mas independente de ser ali no começo do segundo semestre ou mais lá no último trimestre do ano, acreditamos que o mercado vai se recuperar de uma maneira bastante acentuada. O que a gente também tem visto, que sinaliza para essa recuperação, é um excesso de liquidez no mercado absurdo. a gente tem acompanhado valuation de empresas e aberturas de capital de empresas, IPOs na Bolsa. Eu acredito que nunca na história do Brasil tenha tido uma sequência que já aconteceu e que vai acontecer que está programada de IPOs tão grande. Empresas de menor porte que estão abrindo capital na Bolsa. Antigamente, para ir para a Bolsa, tem que faturar não sei quantos bilhões. Hoje, não. Empresas com faturamento da casa de 100 milhões estão com prospect e com oferta já programada com preço de ação precificado para lançar ação em Bolsa. Isso sinaliza um excesso de liquidez. Tem muito dinheiro no mundo circulando e esse dinheiro está procurando um lugar para ir. E ele está procurando um lugar para ir porque não tem mais aplicação de renda fixa. Antigamente, os investidores iam para o Brasil e deixavam o dinheiro parado aqui rendendo 20% ao ano. Agora, não tem mais. Rende 2% ao ano. Nos países desenvolvidos, a liquidez é negativa. Nos Estados Unidos e no Japão, se você deixar 1.000 dólares aplicado em título do Tesouro, no final do ano seguinte, você vai receber 998 dólares. Você vai receber menos do que você colocou porque a rentabilidade real é negativa e esse dinheiro precisa ir para algum lugar. Então, a gente também tem muita oportunidade nesse sentido. O mercado vai estar muito aquecido. Esse mercado vai ser um mercado muito baseado em economia da experiência. Vejo muita oportunidade nisso porque nós, ao sermos enviados para as nossas casas durante a pandemia, a quarentena e tal, a gente acabou se tornando uma sociedade carente de experiências. Então, isso vai acelerar aquela tendência que já existia antes da pandemia de uma economia cada vez mais focada em experiência. E nós vamos ter que aprender a viver num mundo híbrido. Esse mercado também vai trazer muita oportunidade para esse mundo que vai ter essa convergência entre o digital e o presencial. E eu acho que quem souber explorar essa nova realidade vai ter muita possibilidade de ganhar muito dinheiro, de fazer muitos bons negócios. Eu queria falar, era isso, 42 minutos, agora a gente tem aí uns 7, 8 minutos aí para poder responder algumas perguntas de vocês. Ok, Alan, muito obrigado. Você abordou várias questões. Eu queria aproveitar o meu privilégio de ser o condutor dessa sessão e já apresentar uma pergunta para você. Acho que, na academia também, a gente tem as nossas hypes, as nossas tendências. E uma coisa que eu tenho observado hoje em dia, a gente está muito preocupado de entender os chamados ecossistemas empreendedores ou ecossistemas de inovação. Isso também é uma hype no setor público, no governo em geral, seja a nível público, estadual, municipal, federal, há sempre essa questão de usar esse conceito para trazer desenvolvimento econômico e social. Aproveitando a sua experiência, que você já atua no Sebrae Paraná, você é investidor, você tem business angel, você tem startup, você está em um setor tecnológico, como é que você enxerga essa discussão hoje em dia e a operacionalização da ideia de ecossistemas empreendedores, talvez abordando Vitória, Curitiba? Pode falar um pouquinho disso? Posso, posso sim, posso sim. Eu vejo que o que tem dado certo em termos de ecossistemas empreendedores, de inovação, e Curitiba é o melhor exemplo disso, Curitiba se tornou um case bastante interessante. Eu costumava me referir ao ecossistema de inovação de Curitiba há alguns anos atrás como o ego-sistema de Curitiba. Era muita gente querendo holofote, era muita gente querendo aparecer e pouco trabalho efetivo, pouca consistência. E o que se percebe é que essa realidade mudou à medida em que, em primeiro lugar, a iniciativa privada entendeu que tem que trabalhar junto e em prol da coletividade. O ego tem que ser deixado de lado dentro desse contexto. Em segundo lugar, o governo entendeu que se ele não atrapalhar já está bom. Entende o que eu quero dizer com isso? É à medida em que a Prefeitura de Curitiba, por exemplo, e o governo do Estado entenderam que, se eu conseguir criar mecanismos mínimos de apoio para não atrapalhar essa turma, essa turma vai voar. E olha a consequência disso. E aqui também, não tem nenhuma conotação de referendar A ou B, mas o Greca foi muito feliz quando criou o Vale do Pinhão e quando ele envolveu as pessoas em torno dessa ideia, a força de ter um Vale do Pinhão em Curitiba. E o resultado a gente está correndo. O Curitiba tem unicórnio, o Curitiba tem e-banks que é unicórnio, o Curitiba tem outras startups que serão unicórnio em breve, tem o List, tem Contabilizei, da qual a sua investidura tem várias iniciativas que prosperaram, que deram frutos. E a academia... E aí, assim, Fernando, você me conhece, quando me perguntam as coisas eu respondo. Então, por favor, coloque em perspectiva o que eu vou dizer. Mas a academia entendeu que ela não sabe tudo. E aí, ao entender que não sabe tudo, ela se colocou numa posição de igualdade, de aprender conjuntamente como desenvolver esses ecossistemas. porque por muito tempo a academia tinha uma postura, pelo menos onde eu tive a oportunidade de conviver, Curitiba, Vitória, Santa Catarina um pouco, tinha uma postura muito soberba, né? Não, mas é... Inovação é o que eu sei aqui, inovação, da FPLs e tal, e que é importante, mas que é só um pedaço da equação, né? À medida em que a academia entendeu que tem um jogo novo sendo jogado e que talvez ela não estivesse conhecendo esse jogo, ela se aproximou. E aí, fechou a ideia da TPC-Hélice, mas na prática, de uma maneira efetiva e tem sido muito efetivo, muito produtivo isso em Curitiba. Fernando, seu microfone está fechado. Desculpa, é uma pergunta da Ellen Lopes que eu vou ler para você, está no chat. Alan, como você vê as oportunidades na área da contabilidade, da sustentabilidade do agronegócio? Ah, são infinitas, né? Infinitas. No agronegócio em geral, né? O agronegócio é uma das áreas que mais vai ser impactada, na minha opinião, pela tecnologia. Uma das áreas nas quais a Microsoft, que é um gigante de tecnologia, mais está colocando dinheiro é em desenvolver tecnologia para o agronegócio. Quando você vê a Microsoft e o Bill Gates apontando o canhão nessa direção, você vê que aí tem coisa, né? Então, uso de tecnologia para aumento de produtividade, uso de tecnologia para produção de proteína animal artificial, digamos assim, vegetal, proteína animal que não é animal, né? As carnes de laboratório, outras iniciativas na área de otimização de processos produtivos e, claro, a área de sustentabilidade vem nessa carona, né? Porque não há como, na minha opinião também, continuar aumentando a nossa capacidade de gerar, de produzir comida para o mundo se a gente não tiver como uma das pautas prioritárias a questão da sustentabilidade. E aí, tanto, o que eu falei na primeira parte da resposta, quais são as oportunidades, como é que estão essas oportunidades na área da sustentabilidade para o agronegócio? Eu disse que não só na sustentabilidade para o agronegócio, mas para o agronegócio em geral, mas a recíproca é verdadeira. Não só sustentabilidade para o agronegócio, mas sustentabilidade em geral para qualquer outra área, para a indústria, até para serviço, né? Porque, por exemplo, como é que a indústria de entretenimento vai sobreviver depois da pandemia? Isso se conecta de alguma maneira, em alguma medida, com a ideia de que nós vamos ter que criar iniciativas que sejam sustentáveis dentro de uma nova realidade em que tem que se preservar distanciamento, porque nós estamos no meio de uma pandemia, mas não dá para a gente achar que vai ser a última. Daqui a pouco vai ter outra, vai ter outra, vai ter outra, e isso vai gerar a necessidade de reconfigurar a forma como a gente pensa em entretenimento, turismo, essas coisas todas. Muito bom. Eu sei que você está com pressão de tempo, mas tem duas perguntas que você pode abordar as duas juntas. Vou ler para vocês. Primeiro, a Tainara diz, como podemos fomentar a ideia de criação de produtos, tecnológicos e inovações na academia em conjunto com as empresas? E o Bezamate pergunta, o novo marco regulatório de CEI impactou de fato o ambiente inovativo brasileiro? Para você fechar para a gente. Vou responder de trás para frente. Ainda não. Ainda não impactou de maneira definitiva. Tem um processo de assentamento disso aí. Eu acho que é um passo acertado numa direção válida, mas eu acho que tem que... O Brasil tem uma característica interessante de lei que pega e lei que não pega. O marco tem que pegar. Ele tem que ser colocado em prática e ser aperfeiçoado em aspectos nos quais, eventualmente, ele precisa de aperfeiçoamento. Na questão de como fomentar o desenvolvimento de ideias inovadoras, projetos e tal, a gente tem um grande problema, Fernando, que vocês conhecem provavelmente, aliás, seguramente, muito melhor do que eu. O sistema não favorece isso. Você, como pesquisador, não tem nenhum tipo de incentivo para atuar em colaboração com a iniciativa privada, para atuar em pesquisa que vire produto e que vire startup e tal. Isso é um brutal problema, porque desincentiva o pesquisador a fazer isso. E essa talvez seja a grande razão do distanciamento do qual tanto se fala. A universidade não fala com a empresa. É lógico que não fala. A regra do jogo estabelecida por quem define a regra do jogo não favorece. A regra do jogo vigente é que você tem que publicar paper em convenção internacional e coisas do tipo e parará, parará. O que é super válido. Mas se eu só tiver incentivos orientados nessa direção, a direção de cooperação com a indústria e de aplicar esse gigantesco conhecimento que tem na academia de maneira aplicada lá na indústria, não vai acontecer, porque não tem incentivo para isso. Isso é exatamente igual nas empresas. Quando a gente fala nas organizações, as pessoas perguntam como é que a gente incentiva o surgimento de projetos inovadores dentro das organizações. É simples. Você cria sistemas de recompensa que recompensem as iniciativas inovadoras que querem produtos novos. Mas a empresa quer ser inovadora e só premia quem gera resultado nas vaca leiteiras. Então, eu dou super bônus para o cara que está vendendo o que já está no mercado, mas o cara que está aqui inovando e tentando criar um negócio novo não é reconhecido e pior. Se ele fizer uma bobagem ainda manda ele embora, porque ele errou. Não funciona assim. Então, as pessoas vão na direção da qual elas são reconhecidas e incentivadas para ir. E o nosso sistema, infelizmente, no Brasil, não incentiva isso. Só para um comentário breve. Acho que também é uma questão de lei que não pegou. A lei de inovação brasileira previa essa possibilidade dos pesquisadores das universidades públicas se envolverem, mas acho que esse negócio não deu muito certo ainda não. Pelo menos é pelo menos. Alas, se quiser se despedir da gente, seja a sua pressão de tempo, muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Por favor. Maravilha. É um prazer estar com vocês. espero que eu tenha, enfim, podido contribuir aí com algumas ideias. É um público extremamente qualificado, então, espero que eu tenha conseguido trazer coisas que agreguem aí. Prazer estar com vocês. Contem sempre comigo, tá bom, Fernando? Abraço forte a todos aí. Valeu. Boa viagem. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.